Sério, 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 agora tá gravando. Olha aí, nessa caminhada com as mulheres aí, fazendo a campanha aqui no Novo Horizonte, sabadão, dia 24, pedindo voto aqui pro nosso deputado, deputado nosso prefeito Marquinhos, Fabrício Falcão, Daniel Almeida, o nosso senador Otto, nosso futuro governador Jerônimo, nosso futuro presidente Lula. Lembrando que os deputados de Marquinhos, Fabrício Falcão e Daniel Almeida, é isso aí, tamo junto.